Oi meus amores, como é que vocês estão? Eu disse que ia voltar essa semana ainda Hoje eu aqui voltei, e com o que? Com dica de filmes que eu sei que vocês adoram E outra coisa que vocês adoram também, que eu sei, é a nossa abertura Então vamos dar uma olhadinha lá e a gente volta já E claro, antes de começar o vídeo, antes do dia em frente, o que a gente faz? Você que não é inscrito ainda no canal, faz o que? Deixa eu ver Isso aí, se inscreve no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Você que já é inscrito, já vai deixando aquele joinha Você que tá chegando aqui agora, deixa o joinha também Acompanha o vídeo, se você curtir, se inscreve no canal Bem-vindo a Família L&M, agora sim, bora falar dos filmes La Surprise Surprise é um filme francês, do ano de 2005, com muito drama e um romance delicado São quase duas horas de filmes, e traz uma história bem reflexiva Daquelas que contam a vida de alguém que aparentemente vive uma vida perfeita Perante a sociedade, mas que no fundo, no fundo, no fundo, é pura ilusão Marion, uma professora de 45 anos Ela vive presa em um casamento sem amor E é exatamente no dia do aniversário desse casamento Que ela se dá conta, que nem ela e tampouco o marido se lembravam disso E ao perceber que já não existe casamento, muito menos amor Finalmente diz ao marido que irá deixá-lo Após sair de casa, ela vai morar sozinha em um apartamento É quando, certo dia, conhece a amiga de sua irmã Louise, Claude Que tem uma vida independente e a ajuda em prestando alguns móveis para seu apartamento Inevitavelmente acontece uma aproximação entre elas E uma linda amizade, que aos poucos vai se tornando numa bela história de amor Enquanto Marion decide não voltar mais para seu ex e precisa fazer com que sua filha Justine aceite isso Claude, que já tinha sido casada, compreendia suas dificuldades E ao mesmo tempo lutava contra o fantasma do passado La Surprise levanta um tema importante Quantas mulheres casadas, insatisfeitas num casamento Vivem suas vidas só para agradar a sociedade Quantas mulheres vivem infelizes em um casamento Porque seus filhos provavelmente lhe julgariam a saber de sua sexualidade Deixar de sentir pela primeira vez o verdadeiro amor Mesmo de uma forma que nunca imaginou viver em toda sua vida Simplesmente para não decepcionar sua filha Ou entender que todo mundo merece a chance de amar e ser amada O que você no lugar de Marion faria? Será que ela tomará a decisão certa? Será que Claude terá paciência de esperar? Será que Claude conseguirá resolver seus problemas do passado E se permitir ser feliz novamente? Já sabe né? Basta assistir e comentar aí embaixo Louco Amor Louco Amor é aquele tipo de filme que a gente assiste e fica maluca tentando entender o que está acontecendo E se você não está entendendo do que eu estou falando Preste atenção agora que com certeza você vai entender Louco Amor fala sobre Kiki e Alex Duas meninas que se encontram na faculdade Cria um laço intenso de amizade que gradualmente se transforma em amor Uma história em que somente elas sabem o que acontece Mesmo que ao redor algumas pessoas possam desconfiar Alex é uma jovem que vai morar como inquilino na casa de uma senhora Por não se adaptar aos dormitórios da faculdade Filha mimada, admirada pelos pais Mesmo vivendo um relacionamento lésbico Faz de tudo para nunca se expor e nem tampouco os decepcionar Kiki Uma jovem criada de uma forma bem radical Sem regras Vive uma relação muito conturbada e confusa com seu irmão Sandro E nitidamente ele tem um certo ciúme doentio Que não permite que sua irmã viva sua vida Ou qualquer outro tipo de relacionamento Mesmo amando muito o Kiki Alex não gosta muito da situação estranha da relação dela com seu irmão E começa a questionar sobre sentimentos entre os dois Sempre fugindo da situação Kiki tenta afastar-se de seu irmão e viver sua história de amor com Alex Por quem ela realmente está completamente apaixonada Isso até seu irmão a encontrar e transformar sua vida em um verdadeiro inferno Verdades obscuras reveladas Alex conseguirá compreender o que aconteceu e perdoar a Kiki Kiki conseguirá se livrar de seu irmão e a obsessão do relacionamento de ambos E após assistir esse filme bem complexo Voltem aqui e comentem Fogo e desejo Mais um filme de ano aqui no canal E agora do ano de 1916 E se a pergunta é Vale a pena assistir esse filme? Sim, vale muito a pena Principalmente se você gosta de um bom drama e romance Fogo e desejo é um filme com drama e romance do ano de 1996 Indiano com uma história belíssima de uma cultura completamente diferente da nossa Onde os homens tem que ser adorados e sempre servidos pelas mulheres O filme traz a história de duas jovens que se apaixonam intensamente aos poucos Para nossa surpresa São casadas e cunhadas Cita é traída por seu marido e sofre por não ter respeito E nem tampouco a atenção como a mulher que merecia ter Isso decorrente de um casamento sem sentimentos por ter sido arranjado Rada Uma mulher com baixa autoestima por ser estéreo e não poder dar filhos a seu marido Vive um casamento infeliz E é completamente ignorada por ele Que esquiva-se de qualquer contato íntimo com ela Alegando que sexo sem fins reprodutivos é pecado As duas vivendo ao mesmo tempo momentos dolorosos, abandonadas e insatisfeitas Envolve-se num romance secreto Ao perceberem que não vale mais a pena viver uma vida sem sentido Em um casamento sem amor Ela se permite sentir e viver essa paixão Porém, o que acontecerá quando seus maridos descobrirem o que está acontecendo debaixo de seus olhos? Cita errada, terão coragem de ir embora e lutarem pelo que sentem? Ou vão continuar em um casamento sem sentimentos? O filme aborda o tema sobre casamentos arranjados Muito com muitos indianos E a insatisfação sexual e o romance entre duas mulheres Esse filme pode ser encontrado no Youtube Basta colocar o nome Fire ou Desejo e Fogo E aí, curtiram o vídeo? Curtiram os filmes? Vocês já assistiram esses filmes? Se vocês já assistiram, deixem aqui no comentário Fala pra gente o que vocês acharam dos filmes E é isso E pra vocês que ficam sempre perguntando dos filmes E G, eu não consegui encontrar o filme E G, como é que eu faço pra assistir o filme? Já sabem O e-mail tá aqui embaixo É esse aqui embaixo Manda um e-mail lá pra gente Conta qual é o problema que a gente tenta resolver Que te ajuda a encontrar Beleza? Até o próximo vídeo O e-mail tá aqui embaixo